Duas caras, últimas semanas. Como assim? Você tá querendo que eu retome minha passada, é isso? É isso mesmo. Mas não dos falsos. Eu quero o único verdadeiro. Quem é você realmente? Da onde você veio? Eu quero saber quem é você. É isso. Um dia você vai ter que encarar o passado de frente. E a hora é essa. Nesta terça, Duas caras.